Esses vídeos que mostrarei a seguir foi postado por um jovem nas redes sociais onde ele diz que sua casa está assombrada. Depois que começou a acontecer eventos estranhos, o jovem disse que além dele conseguir filmar eventos com o seu celular, ele também instalou câmeras dentro da sua residência para tentar capturar o que estava acontecendo ali dentro. É, seguidores do Cavazzone, o que parece nas filmagens com certeza vai tirar o teu sono, atentos. Estou só para cá do baño, bueno me dijeron que traí de uma vela e um espejo e ia poder falar com ela, amiga por favor te pido que me deixes solo, te lo pido por favor. Ah, conche de tu madre! Se está moviendo eso. Ah, conche de tu madre! Deja de wearme conche de tu madre! Ah, conche de tu madre! Deja de wearme conche de tu madre! Ah, conche de tu madre! Ei, no! Amém. 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 Muitas pessoas disseram para ele se mudar de casa, pois ali estaria vivendo uma entidade demoníaca, agora gostaria de ler a opinião de vocês, o que vocês acham?